É, novamente eu chego aqui pra bater nessa tecla sobre a dificuldade de jogos Souls e o quanto a galera reclama sobre isso, e agora né, depois de muito acontecer com o Sekiro, pela alta dificuldade do jogo, muita gente reclamar, inclusive tem uma própria matéria da Forbes na época, falando que o Sekiro precisava respeitar os seus jogadores e adicionar um modo fácil, essa discussão começou a parecer muito mais à tona, e parece que hoje em dia agora, todo jogo Souls ou da FromSoft que lançar, vão ter pessoas reclamando sobre a dificuldade, e arrumando a acessibilidade como uma desculpa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a dificuldade dos jogos Souls, sobre o fato de não ter um modo Easy adicionado em Demon's Souls, e a dificuldade versus a acessibilidade desses jogos. Vale lembrar que eu não sou nenhum experte em pessoas com problemas ou deficiências, mas eu conheço algumas, e eu vou falar um pouquinho com base no que eu conheço, então qualquer coisa vocês podem adicionar aí nos comentários, beleza? Então a gente começou o vídeo, se puder deixar seu like, se inscrever no canal, e vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Bem, depois ali da polêmica toda de Sekiro, e ter acabado mais ou menos ali a hype do jogo, o jogo já é um pouco, entre aspas, antigo, esse assunto meio que foi esquecido, né? E agora tá voltando à tona um pouco esse assunto sobre os jogos e a sua facilidade e acessibilidade. Alguns perfis de Twitter, inclusive o perfil verificado que eu vi fazendo isso, que é lá de fora, eu não conheço se é jornalista, o que é, mas muitos perfis, como esse daí, por exemplo, que foi um dos que apareceu pra mim, reclamou, né, o fato do jogo ter, agora você poder alternar, né, entre 4K, 30 FPS, ou 4K, fake e 30 FPS no Demon's Souls, que essa opção, por que não adicionar também uma acessibilidade e colocar logo um modo fácil no jogo também, como um opcional pros jogadores, né? E isso é algo que eu vejo muita gente falar, mas eu sei que muita gente não fala às vezes na maldade, cara, eu não vou sair crucificando qualquer um que fala que, ah, seria legal um modo fácil no jogo, porque muita gente, às vezes, não conhece a proposta por trás de um jogo Souls, às vezes só viu ali a galera jogando, falando que é difícil, e nunca jogou um jogo Souls, e não entende mais ou menos o que é o que o autor quis passar pro jogo, o que ele quis moldar pro jogador, que isso não é nada mais do que uma decisão artística do jogo, né, uma decisão do jogo de gameplay, de objetivo do jogo, e tirando isso, você meio que tá tirando a liberdade daquele autor de querer fazer o que é feito, no caso do Miyazaki, com os seus jogos. Então, assim, eu já comentei isso aqui no canal, acho que a gente tá meio careca de saber, mas o próprio criador, Hidetaka Miyazaki, ele comenta por que os seus jogos são assim e por que não tem uma seleção de dificuldade, por que ele não coloca essa seleção de dificuldade nos seus jogos. É óbvio que se ele criar um jogo novo com seleção de dificuldades, é porque ele planejou daquela forma, tá, mas os jogos dele já criados, os jogos dele já feitos pra ser difícil, é porque existe um propósito por trás, e o próprio propósito que está ali por trás é a questão de superação do personagem, o personagem superar, o personagem, o que é você, né, no caso, se superar e passando os obstáculos, que não é nada mais você pegar ali e conseguir aprimorar a sua própria gameplay, aprimorar a sua própria habilidade dentro do jogo, e fazendo isso aos poucos, você vai tendo aquela sensação de que você tá progredindo, aquela sensação de recompensa, e muito disso é abordado não apenas pelo autor, assim, em off, isso é abordado no próprio jogo, né, a gente tem o próprio Dark Souls, que eu acho que é um ótimo exemplo pra isso, que a sua própria história é moldada no fato de você ter que morrer várias vezes, você é um undead, um morto vivo, então você morre várias vezes e volta, porém, se você desistir, né, você perder seus objetivos, você perde sua memória, você vira rolo, você perde seu foco, tudo, é como se você realmente desistisse do jogo, você perdeu, você não conseguiu superar aquele objetivo, então é algo que já está implícito, né, na história do jogo, algo de superação, e essa é mais ou menos a ideia que o autor tem com os seus jogos e tem ali com o seu nível de dificuldade, esse nível de dificuldade é necessário para tornar o que o gênero Souls parte do que o gênero Souls é, ele não é só dificuldade, óbvio que ele tem uma série de coisas conjuntas que amarrados formam esse gênero, então é algo importante, não é algo simplesmente, ah, adiciona aí que não vai dar, tipo, não vai dar em nada, é só você jogar no difícil se você quiser, não é simples assim, e não, a From Software nunca foi interessada em simplesmente ganhar o máximo de público possível, ela sempre foi uma empresa que se arriscou muito, e mesmo tudo podendo dar errado, ela ainda se arrisca nos seus jogos em criar coisas diferentes, e ela não se importa muito se ela vai atingir o público de 0 a 50 anos de idade, ela se importa em fazer o objetivo dela e atingir o público que ela vai atingir potencialmente, o que ela já atingiu, e não agradar a todos, se fosse assim, nós estaríamos no Dark Souls 5, no Dark Souls 6, ela poderia lançar um Dark Souls a todo ano, mas não, ela preferiu sair, parou no 3, lançou o Sekiro, que foi mais ou menos uma coisa nova dela, uma tentativa nova de algo diferente que deu certo, né, e agora tá indo pro seu próximo projeto, que é o Elder Ring, e então não é uma função, não é ideia, pelo menos até hoje, né, da From Software, em fazer o máximo de público e grana, e sim, lançar os seus jogos da sua maneira, do seu jeito, e atingir quem ela vai atingir potencialmente. Agora indo pro outro assunto da questão, né, do Demon's Souls, voltando aqui da acessibilidade, é que de fato, já foi confirmado, que o Demon's Souls, ele não vai ter essa opção de você facilitar o jogo, de deixar o jogo mais fácil, nada de modo easy no jogo, isso se cabe por um grande motivo, é que o próprio diretor ali que tá por trás, o Moore, que não é a From Software, que tá por trás do Demon's Souls Remake, ele fala que ele não se sentiu ali à vontade de adicionar um novo mapa, que muita gente queria, que tava excluído, que nem a From Software adicionou no jogo, e então é muito menos provável que ele adicionaria um modo fácil, podendo ter uma crítica por parte dos fãs, e também podendo não fazer o certo, que é mudar o que é o propósito do jogo. E ele mesmo fala isso, ele não quer mudar o propósito de Demon's Souls, ele quer adicionar algumas novidades, mas nada que mude o núcleo do jogo, o que é Demon's Souls. Então por isso que não vamos ter modo easy no Demon's Souls. Porém uma outra coisa que eu vejo muito é as pessoas falarem, né, mas tem que ter um modo fácil pra ser mais acessível, né, pras pessoas e tal, e eu discordo dessa parte, porque pra mim, facilidade não é acessibilidade. Acessibilidade pra pessoas com problemas de movimento, com problemas de visão, é você aplicar mecânicas ali que você pode configurar e ativar isso, não é você simplesmente escolher um modo fácil, médio, difícil. O jogo pode se acessibilizar de uma forma em que as pessoas que têm algum problema, elas possam também sentir aquela sensação de dificuldade, de recompensa, porém adaptada pro seu modo de jogo. Eu sei que existem N tipos de deficiências e problemas, e é meio complicado. Qualquer jogo, eu acho, traçar qualquer tipo, né, conseguir abraçar todas essas pessoas. Mas existem modos que poderiam ajudar. O próprio The Last of Us, ele é um ótimo exemplo, eu acho, no nível de acessibilidade. Você pode melhorar muitas coisas na questão de visão, de som, e até algumas coisas de botão, como, por exemplo, ao invés de você ficar tendo que apertar um botão várias vezes, você pode configurar pra apenas você segurar ou apertar uma vez. Isso é bom pra pessoas que realmente não conseguem se movimentar ali freneticamente, cansa a mão. Mas, ainda assim, elas conseguem jogar o jogo se você conseguir mapear esse botão de uma forma que elas fiquem confortáveis. E pra você fazer isso, você não precisa necessariamente alterar a dificuldade do jogo. Então, é possível acessibilizar os jogos Souls? Sim. Mas, só diminuir a dificuldade não é acessibilizar um jogo. Não adianta nada se você tem um jogo no modo fácil, mas o cara tem que apertar 50 vezes o botão pra fazer um quick time event, e às vezes ele não tem essa função motora toda, e fica complicado pra ele. Isso não é acessibilizar um jogo, isso é apenas uma desculpa pra quem quer jogar no fácil, e não quer ver a dificuldade do jogo. E muita gente não tá nem pensando 100% na acessibilidade, e sim jogar realmente de um modo mais fácil. Fora que vale mencionar algumas pessoas, duas pessoas em específico que eu conheço, em que tem certo problema com isso, e que conseguem ali jogar jogos. O próprio esquerdinha que ele joga ali, inclusive ele platinou o Sekiro, usando apenas uma mão, usando o braço, usando a mão esquerda dele, ele segurou o controle de uma forma, ainda assim ele teve aquele desafio do jogo, ele sentiu o que as pessoas que não tem uma deficiência, que não tem algum problema, também sentiram. Então as pessoas, foi acessibilizado pra ele, mas ele ficou no mesmo pé de igualdade, que é a forma certa pra mim, é a igualdade dos jogadores. Aí temos o Samuka, que ele já tem um caso que é mais específico, que é o fato que ele não consegue ter os movimentos do corpo, e ele joga usando simplesmente os movimentos da boca, com o controle da boca, e ainda assim isso não impede ele de jogar os jogos ali, inclusive ele joga até Fortnite, que pra mim, eu acho que ainda precisa de mais reflexo do que qualquer jogo Souls, que é um jogo de construção, e ele não depende do Fortnite ali adicionar um modo easy pra ele, tipo, ele dar um hit kill nos inimigos. E inclusive o Samuka tá precisando de ajuda, vou aproveitar a deixa aqui do vídeo, porque ali quebrou uma parte do controle ali que ele usa com a boca soprando, e ele está fazendo uma vaquinha, falta bem pouquinho pra chegar, e se vocês quiserem ajudar, por favor, acessem o link aí na descrição pra ajudar o Samukitia, e eu agradeço de montão. O canal desses dois que eu citei também está na descrição, tá? Então, em resumo aqui, o nosso vídeo mais sério aqui que eu estou falando, é isso, por que que os jogos Souls não tem nível fácil, e a explicação do meu ponto de vista, acessibilizar não é necessariamente só jogar um modo fácil dentro de um jogo, é toda uma questão de controle, de modificação, de adaptabilidade, nas configurações pra um jogador específico. E, só pra finalizar aqui, eu tenho uma reclamação sobre acessibilidade. Eu odiei jogar Death Stranding na minha TV, porque eu sou míope, e por mais que eu use óculos, a legenda era minúscula, não tinha jeito ali. Faltou uma acessibilidade aqui, mas eu não vi muita gente reclamar disso. Talvez porque o jogo não seja tão difícil. É isso. Até a próxima. Música